E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, vamos aqui de mais um comboio da rapaziada A nossa série de comboios online no MP Trucks Galera, eu tô aqui com a rapaziada que já está aqui já, o Luan Ribeiro, fala Luan Salve galera, tudo bem? Tô aqui também com o Jonas, e aí Jonas? E aí galera, beleza? Também estou com o Routranhos, Tio Pipa, fala Tio Pipa E aí galera, salve Tá todo mundo aqui com a carga de casca de madeira, a gente vai para Doisburg Quem tá chegando agora, se inscreva no canal, deixa aquele like bacana E compartilha com seus amigos aí galera, ativa o sininho também pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal, beleza? Então vambora Porra aí Jonas, pode aí Pode ir, pode ir Puxa 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 Só cuida a tradeal hein Carga tem 15 toneladas, parece que nem tem cargo o caminhão Ah, a potência né, do caminhão, pra ele não é nada né, Tio, pro motor né É sim, tipo se fosse pra uma Inveco, 500 e poucos cavalos e tal, assim é um pouco sofrido né, mais ou menos Tipo pra quem tem scanner aí, que é 730 ou uma na Volvo ou 750, daí puxa com uma beleza Nem força muita coisa Olha o riozinho aqui ó, parece o cheater Tá jogando um mapa Essa água tá bem preta hein Parece aquela velha mesmo cara, parece aquelas águas tipo tratada, que fica aquela espuminha branca Sim Tá igualzinho Tá jogando um mapa aí, ah lá, que eu peguei uma carga lá de 3, acho que é um B3zão lá, o 3, trilha, sei lá como é que se fala o tamanho Olha o sinal aí, ah eu vi, você mandou foto lá não Ah é, eu vi também Eu que vim de levar cara, puxa Não porque o caminhão não puxava, mas o problema era muito, é, muito buraqueiro, tinha uma parte lá que mei, muita curva também tem, vixi É, tem também muita subida também né cara, aquela subida Sim Aí o caminhão sofre O mais que eu sofri que eu levei 3 mil quilômetros, levei, atravessei o mapa inteiro Meu Deus Cara, você não fica com dor nas costas não, de ficar tanto tempo sentado, sei lá Mas eu fiz, eu fiz uma parte de madrugada e uma parte do outro dia, porque eu não aguentei mais, nem Tá louco cara, eu fiz uma, eu acho que a maior carga que eu fiz foi 2 e 200 quilômetros Eu já fiquei quase 2 horas eu acho fazendo Caramba Cara, quando a gente joga o off, cara, é muito ruim Tipo, é bom tu levar ali mil e pouquinho e tal, mas levar 3 mil, me arrependi, quase É, muito longe Vamos levar de uma vez isso aqui Parece que tu pega 3 mil pra tu andar, tipo, na cidade toda, cara É muito bom, cara, muito massa ver a paisagem e tal Mas tipo, como o meu gráfico é no baixo, tu não vê aquela coisa top, entendeu Mas se fosse igual do lua aí, que é tudo um full aí, ó, daí, ah, muda o negócio Daí tipo, eles dá mais graça de ver e tal, de jogar Rapaz, eu jogava antigamente, o caminhão era todo serrilhado Era todo feião, cara Depois, quando eu coloquei a placa de vídeo, eu falei, caraca, mano, eu fiquei todo emocionado Muda Pois é, cara, tipo, quando tu faz live, que tu dá pra ver aquele gráfico top, lá Dá, mano É, tipo, só que jogando parece que muda mais, né, do que tu ver olhando pelo vídeo É, não, é, eu aqui, pra mim, tem mais qualidade do que quem tá vendo, né, na live É, pois é Por isso que eu quero comprar logo, né Uma 1050 aí já ajuda no gráfico aí Já Tenta comprar de 4GB, pô Sim Acho que tem que ser no mínimo, né, 4GB, menos 4GB já vai... É, 2GB não valeu Pô, tio Pipa, eu tinha uma placa de vídeo, um AMD É, a AMD é RX de 4GB, cara, eu vendi por 400 reais Porra Vendi, cara Esse daí deu sorte Placa de vídeo, eu tenho um unboxing dela aí no canal, novinha, novinha, eu vendi O X5 era... Eu tava vendo uma placa de vídeo ali, 1050, por 700, tu paga, 800, tu paga uma de 4GB É, então, tá barato, até que, por causa que tá saindo muita, tem negócio de 1000, a GTX 1080 Aí, essas aí vão tudo baixando o preço 1050, 1060 também É Tá na promoção, né, e tal Pô, tem muita placa de vídeo, né, cara, meu Deus, podia ter menos, né Você fica até confuso na hora de comprar, né, cara, 1050, 1060, 1080, ETI, GTX, e não sei mais o que Tem a tal da AMD Vegas também, que tem, sei lá, 11GB Por isso que é bom, se tu quer comprar uma, por exemplo, uma 1050, e uma 1060, tá mais ou menos 150, 250 a mais, né De tu vale a pena o que comprar? A de 1060, né Tem que tu paga um pouco mais, mas é o que, se tu vai comprar uma 1050, só por causa de 250 reais É, se tu puder, né Ah, eu vou comprar uma 1050, já que eu não tenho o dinheiro todo, então eu vou comprar essa Daí é uma coisa, né, agora se tu consegue, né, de pouquinho em pouquinho, tu consegue ali, pá, tu compra Eu quero pegar uma 1070 ou uma 1080, cara, mas eu não, é muito caro, mano, mas quando eu tiver uma oportunidade Eu vou pegar umas dessas aí, também vou ficar aí uns 10 anos sem comprar placa nenhuma, ou 20 anos É, vai guardando aí, tipo, 100, 150 por mês aí, em um ano aí tu consegue O ruim é guardar dinheiro, né, cara É, o problema é isso, né É, quem tem consegue guardar, consegue Eu, tipo, eu consigo ainda guardar, hein Mas dá vontade de ver quando de comer lanche É Pra começar lá com as meninas e cuspiar lá, e daí não tem É, foda Aí as meninas ficam comendo Todo mundo comendo, eu lá quase babando Pô, cara, eu quero ver se agora eu compro um PC bom pra mim, agora eu acabei a faculdade Daí já é um dinheiro a menos, né, que sai da mensalidade Quero ver se eu compro um PC novo Quanto de dinheiro que você pretende gastar aí num PC bom? Cara, eu já tava pesquisando, assim, eu queria gastar no máximo 3.000, 3.500, sabe? Cara, eu acho que tu compra um pouco menos Tipo, tipo, um pouco mais barato, entendeu? Sim Foi 2.000 e pouco, depende de quanto tu vai querer, né Claro que tem uns que é 3.000 e pouco, porque daí é um pouco mais Sim Depende de alguma coisa, tem um pouco mais, né Eu já tava pensando em comprar um melhorzinho, assim, pra daí, tipo, já gasta agora E daí consegue ficar um tempo com ele, né É Aí, acho que eu tava vendo uns com... aí eu tava vendo ali na Pichal, né Com 3.500, ali tem uns bons Ai, ferrou, tem um cara vindo contra aqui É, na Pichal, é barato É Essa placa minha eu comprei lá, pô É, tem a Pichal, tem um outro ali Um outro amigo meu ali, que é da empresa ali Falou que é um outro lá também, que tem um lugar bom pra vir comprar Não me lembro como é que é o nome A Pichal é bom que é aqui perto de casa, né, cara, em Joinville Aí o frete dá baratinho Bom, mas, ô, se tu ver aí que é perto aí, tu compra pra mim, manda pra mim, daí eu te mando dinheiro ou alguma coisa assim Ah, sim, mas tem que ver se não vai dar mais Ou tu vê aí o preço Não, depois ali, se for mandar, eu tenho dinheiro aqui, qualquer coisa pra pagar, né, pra trazer, entendeu Ah, mas... Mas, tipo, pra comprar aí, entendeu Ah, mas... Minha coisa que aqui em casa, tipo, aqui onde é que eu moro, é a Beltrão Dá 100 km Não, pra ir a pé Não, não Tipo, pra mim, 100 km é pertinho, entendeu Mas não pra ir a pé ou de bicicleta, mas digo de carro ou de ônibus, alguma coisa Ah, sim, mas eu não vou de carro, porque daí, tipo, eu gasto mais com gasolina, se eu for até lá, do que eles mandarem pra mim É, tá caro a gasolina mesmo, porque tá 5 reais aí, o negócio aí, tá novo 50 e tanto, não ganha nem 10 litros Eu sei que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas hoje passou lá, batata 20 reais Nossa É, tá tudo desse preço aí, né Caraca, aqui, os caras, como é que uma cara de pau, bota uma batata 20, vagem 30 Caraca, foi que esse porra, mano Vagem, porra, de que é 50 centavos, o cara mostrou lá, ih, cara É, o ruim é isso, que eles aumentaram em tudo, né Ah, tá bem Aí que eles abaixar, então, pra pelo menos o pessoal comprar, não É, tipo, porque se bota caro, aí ninguém vai comprar e vai estragar É, quem vai comprar, quem precisa mesmo, no sofrimento mesmo, vai ter que comprar e tal, né Quem mora na cidade, principalmente e tal Que tem dificuldade, que não tem algum lugar pra plantar e tal Mas quem mora no interior, não vai comprar, não Vamos plantar Aê, garoto Mais uma viagem aqui completada com a galera, a comboio O comboio da rapaziada, galera Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal Compartilha com seus amigos aí, manos E, é claro, vou me despedir da galera aqui Valeu, Luan Ribeiro Valeu, pessoal, falou Valeu, tio Pipa Valeu, galera Deixa o like, se inscreva aí, fortalece a Luan E também o Jonas Valeu aí, galera, se foi Valeu, galera, um forte abraço, até a próxima, tamo junto, valeu Tchau